O que é o número de Samina? Alô? Amor? É o K? Só é o Memo Aê linda, avisa teu pai pra não me julgar pela aparência Porque foi a primeira coisa que tu gamou Vem com o carro Vou explicar como é jeito de ser Pra você que tá sempre julgando Eu não ligo, só deixo um aviso Não é pra aparência que Deus tá olhando E você acha que eu fico bolado No quatro rodas eu só me retiro Quanto tu ficar reclamando Agradeço ao Senhor pelo ar que eu respiro Amém E esse tipo de gente não vai pra frente, só quer atrasar E não se esqueça que o mundo é redondo Amanhã é embaixo que você vai dar Não esqueça que o mundo é redondo Amanhã é embaixo que você vai dar Não esqueça que o mundo é redondo Não esqueça que o mundo é redondo Amanhã é embaixo que você vai dar Tá ligado né Eu vou passar de Panamera 200 por hora Tu sempre vai me odiar, mas tua filha me adora Então toma que é de graça, essa eu fiz pra você Se toca, tu tá no meu mundo e esse é o meu jeito de ser Eu vou passar de Cavazá que é 200 por hora Tu sempre vai me odiar, mas tua filha me adora Então toma que é de graça, essa eu fiz pra você Se toca, tu tá no meu mundo e esse é o meu jeito de ser Se toca, tu tá no meu mundo e esse é o meu jeito de ser Se toca, tu tá no meu mundo Entendeu? Tu até se esforça, mas não me humilha Pode ser, sabe que eu sou o sonho de consumo dessa filha Tu até se esforça, mas não me humilha Já sabe que eu sou o sonho de consumo da tua filha Eu sempre vai me odiar Vou te explicar como é o jeito de ser Pra você que tá sempre julgando Eu não ligo, só deixo um aviso Não é pra aparência que Deus tá olhando Você acha que eu fico bolado? No quatro rodas eu só me retiro Quanto tu ficar reclamando Agradeço ao Senhor pelo ar que eu respiro E esse tipo de gente não vai pra frente, só quer atrasar E não se esqueça que o mundo é redondo Amanhã é embaixo que você vai tá Não esqueça que o mundo é redondo Amanhã é embaixo que você vai tá Não esqueça que o mundo é redondo Amanhã é embaixo Eu vou passar de panamera 200 por hora Tu sempre vai me odiar, mas tua filha me adora Então toma que é de graça, essa eu fiz pra você Se toca, tu tá no meu mundo E esse é o meu jeito de ser Eu vou passar de cava, saque a 200 por hora Tu sempre vai me odiar, mas tua filha me adora Então toma que é de graça, essa eu fiz pra você Se toca, tu tá no meu mundo E esse é o meu jeito de ser Se toca, tu tá no meu mundo E esse é o meu jeito de ser Tu, 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 tu Tu até se esforça, mas não me humilha Pode tentar que eu sou o sonho de consumo da tua filha Mas tu até se esforça, mas não me humilha Sabe que eu sou o sonho de consumo da tua filha E esse é o meu jeito de ser E esse é o meu jeito de ser